E aí pessoal, beleza? Aqui o William com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos pra segunda etapa da análise da carretilha Liger ou Liger AC. É um modelo recém-lançado pela Marine, que eu mostrei pra vocês aí no vídeo passado ou há dois vídeos atrás, que eu falei, né, cheguei a comentar com vocês que é uma carretilha que eu gostei demais do formato, da pegada, do peso, do visual geral da carretilha, inclusive do acabamento. Hoje vamos desmontar essa máquina, ver todos os pontos positivos, pontos negativos, pontos de mudanças, né, que possam haver em relação às suas irmãs e eu vou mostrar isso tudo pra vocês hoje. Como eu havia comentado no outro vídeo, essa carretilha não tem nenhum parafuso aqui na tampa, o que é muito legal, deixou ela muito bonita, né? Então todos os parafusos estão aqui na parte de dentro, ó, é um, dois, três, quatro parafusos com um que fica bem ali na parte de dentro, que pra tirar ele nós precisaremos de uma chave Phillips que tenha a haste bem fininha pra que a gente consiga introduzir por esse furinho aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Então vamos começar aqui então tirando a manivela, depois vamos pesar essa carretilha que eu acabei não fazendo no outro vídeo. Essa carretilha aparentemente tem a estrela flutuante, porque conforme eu fui tirando aqui a porca, ela já foi empurrando a manivela. Então, manivela como podem ver, aqui fica mais claro pra vocês que ela é bem aliviada, vejam que a haste dela é bem aliviada, bem fininha, lindíssima essa manivela. Abaixo dela, uma arruela feita em aço, com esse recorte mais retangular, que é pra proteger tanto a manivela quanto o eixo, e é feita numa chapa bem mais grossa do que as tradicionais que a gente costuma ver aí nas carretilhas. Estrela de fricção, linda essa estrela, tá? Muitíssimo bem feita, muito levinha, possivelmente feita em carbono. Essa porca é feita em alumínio. Abaixo dela aqui, ó, uma arruela chatinha. Essa arruela tem um revestimento em teflon, semelhante ao das carretilhas da Shimano. A primeira arruela com barriga, ou mola prato, pra quem conhece por esse nome, que é o nome correto dela, né? A segunda, a primeira com a barriga pra cima, a segunda com a barriga pra baixo. Eu falo arruela com barriga, pessoal, pra ser mais fácil pra vocês entenderem, tá? Afinal de contas, a maioria de quem assiste os nossos vídeos não tem conhecimento, né? Não sabe que essas peças têm esse nome. Essa peça trabalha em conjunto com a estrela de fricção pra fazer o ponto a ponto, o ajuste ponto a ponto do drag. Como já é típico nas carretilhas da Doyle, barra Marine, né? Doyle é quem fabrica as carretilhas pra Marine. Essa carretilha também não tem o eixo da manivela apoiado por um rolamento aqui na parte de fora. Ele é apoiado exclusivamente pelo eixo sem fim. Botão do ajuste fino, bem semelhante ao de modelos já conhecidos. O ponto a ponto fica fixo aqui dentro. Botãozinho muito bom, por sinal, tá? Pra tirar o rolamento de apoio da pinhão, não é necessário desmontar a carretilha. Esse externo, no caso, né? Dá pra tirar a travinha por aqui e o rolamento sai por esse lado mesmo. Então vamos lá, com a chavinha vamos tirar esse parafusinho aqui dentro. Como os parafusos passam pelo alumínio do chassi e terminam na tampa, todos eles terão a rosca grossa, tá? Porque como as tampas são feitas em carbono, não poderia ter a rosca fina como se estivesse finalizando no alumínio. Então aqui, ó, tem diferença nos parafusos, tá? Esse parafuso que fica aqui bem na pontinha, ele tem uma cabeça um pouco mais avantajada, mais gordinha. Esse que segura essa tampinha de lubrificação que fica aqui embaixo, já tem a cabeça um pouco mais chatinha. É semelhante ao que fica aqui na parte de dentro. São iguais, na verdade, né? E esse que fica aqui, ó, bem debaixo da carretilha, bem aqui atrás, também tem a cabeça semelhante ao que fica aqui na frente. A cabeça um pouquinho mais gordinha. Então são dois tipos de parafusos em dois tamanhos diferentes. Acima da bucha do antirreverso tem aqui uma roelinha bem fininha. Antirreverso veio muito cheio de graxa. Depois eu vou até tirar um pouquinho, ó, vejam que até sujou aqui o paninho aqui, ó, bem sujo mesmo. Ó, bem sujão. Isso aqui é muito comum fazer com que o antirreverso gire para trás, tá? Antirreverso de excelente qualidade, com micro-roletes, muito bom. Semelhante ao da Venator AC. E aqui, o que é novidade para a gente, a mecânica dela agora com a coroa em latão. Interessante, né? Há muitos anos, acho que as pessoas esperavam, é uma carretilha nesse perfil menos pesado que, por exemplo, uma Contender Big Game. Mas que tivesse uma mecânica um pouco mais forte do que a gente está acostumado a ver nas lubinas, nas Venator. Vamos tirar aqui para a gente ver, ó. Primeiro disco, a tampa da coroa feita em duro alumínio, o que também já é tradicional nas carretilhas da Marine. O primeiro disco de carbono, aquele carbono mais flexívelzinho, né? Disquinho mais fininho. O segundo disco de metal, que é feito em aço. O segundo disco de carbono, que é semelhante ao primeiro. O terceiro disco de metal, que também é feito em aço e trabalha em conjunto com o segundo para fazer o alarme de tomada de linha. O terceiro disco de carbono. A coroa, feita em latão. Depois eu vou pegar aqui uma coroa em alumínio para a gente medir e ver se é igual. Abaixo da coroa, aquele típico disco feito em fibra. Disquinho dentado que faz o gatilho subir é feito em duro alumínio, também típico nas carretilhas da Marine. Pinhão feito em latão, agora um pinhão comprido, né? Porque ele é apoiado por um enrolamento no ajuste fino e por uma bucha na parte de dentro que pode ser trocada por um enrolamento. Já passo a medida para vocês. Suporte de pinhão com reforçinho de aço, tradicional nas carretilhas da Marine. Na cor vermelha, porque é uma carretilha de manivela esquerda. Se fosse uma carretilha de manivela direita, ele seria um suporte branco. Eixo da manivela feito em duro alumínio, também tradicional nessa linha mais leve da Marine. Bloco de giro do gatilho aqui, tradicional também. As torrezinhas que sustentam o suporte do pinhão são feitas em plástico. É uma peça inteiriça, essa partezinha redonda, as torrezinhas. E essa parte compridinha para cá, essa linguetinha onde fica esse parafuso com a cabeça mais achatada. Tudo aqui é feito em plástico. Para soltar o gatilho, é necessário tirar um parafuso aqui na parte de dentro. Essa peça que sustenta o gatilho também é feita em plástico, que é tradicional também nas carretilhas da Marine. Arine, Abugacia, Lius, algumas carretilhas da Pen também. Carretilhas de perfil menor da Pen também usam esse mesmo projeto. Esses parafusos aqui são de rosca fina, tá? Porque eles ficam presos diretamente lá no chassi. Essa é a bucha que apoia o pinhão, inclusive eu vou trocar de uma vez. E vou passar para vocês as medidas, né? Medida externa dessa bucha, 12 milímetros. O furo aqui é 8 milímetros, tradicional, tá? E a largura dela, um pouquinho mais do que 3 milímetros e meio. Então pode ser que se você colocar um rolamento ali, você precisa colocar ali talvez uma roelinha de 0,10 milímetros mais ou menos. Se você não tiver uma roelinha de aço ou de metal, de latão, de bronze, alguma coisa, você pode colocar uma roelinha de plástico, tá? Porque esse rolamento não vai girar lá dentro do espaço dele. Você vai usar essa roelinha apenas para evitar que o rolamento fique andando para lá e para cá, conforme o pinhão vai andando também, tá? Para soltar o eixo da manivela, tome um pouquinho de cuidado para não espirrar essa molinha, porque essa mola aqui é responsável pela pressão que é dada aqui no segurador de anzol, tá? Então quando você tirar aqui o eixo, essa molinha vai acabar escapando, ó. Então é muito cuidado com ela, tá? Conseguir essas molinhas aqui é meio chato. Eixo apoiado por um rolamento aqui na parte de baixo, o que também já é comum nas linhas Venator, Liger, Black Widow. Para soltar a carenagem frontal aqui, ó, temos um parafusinho aqui desse lado. Parafusinho de rosca fina, tá? Lembre-se disso, porque finaliza no alumínio. São dois parafusos diferentes. Carenagem bem pequenininha, bem fininha, bem levinha, inclusive. Uma coisa que vale a pena comentar com vocês aqui é o seguinte, ó. Essa carretilha, ela tem um eixinho para segurar o guia de linha. E tem mais um eixo aqui na parte de cima, ó, que fica um pouquinho mais para dentro, que está ali para proteger a estrutura do guia de linha, tá? A unha dela tradicional, nos modelos da Marine. Acima dela tem aqui, ó, uma roelinha de calço. Para soltar o eixo sem fim, mesmo padrão de toda a carretilha que já mostrei para vocês aqui. Tiramos ali a roelinha de pressão. Abaixo dela, uma roelinha aqui, ó, bem fininha. Aparentemente feita em latão. Tiramos aqui, então, ó, eixo sem fim apoiado por um rolamento aqui desse lado e também por um rolamento aqui desse outro lado. O que também já é tradicional nessa linha de carretilhas mais tops da Marine. Agora, só por curiosidade, eu vou tirar essa carenagem aqui de cima. Inclusive, eu vou até arrumar um parafusinho ali para colocar aqui depois. Só para mostrar para vocês que eu havia comentado, né, que ela parecia ser algo encaixado ali. para a gente ter essa certeza. Então, ó, esse parafusinho dos dois lados, eles seguram tanto esses acabamentos cromadinhos, tipo esse black nickel, quanto esse capacete aqui na parte de cima, ó, que é feito em alumínio também, ó. O chassi sem ele fica dessa forma. Magrelinho, feinho, né? Muito semelhante ao que foi feito lá na Legacy. Então, pessoal, estando aqui com a carretilha completamente desmontada, vamos fazer aqui a nossa contagem de rolamentos e depois a gente vai tirar aqui as nossas conclusões sobre essa máquina, beleza? Em cada pegador nós temos dois rolamentos. Então, aqui são quatro, cinco com o do carretel, seis com o da tampa, sete com o externo do pinhão, oito com esse único que apoia o eixo da manivela na parte de dentro, nove e dez com esses dois aqui do ajuste fino. Temos a possibilidade de colocar mais um aqui no pinhão, totalizando onze rolamentos mais um anti-reverso. Então, assim, é uma contagem de rolamentos bem ok, bem tradicional aí nas carretilhas da Marine. Agora, eu não entendo o seguinte, qual que é a lógica de se vender uma carretilha tão cara que venha com uma bucha aqui na parte de dentro do pinhão? Sendo que todas as concorrentes, inclusive as carretilhas chinesas muito mais baratas, vêm com rolamentos aqui dentro. Será que é por questão de custo? Sei lá, eu acho que talvez não. Uma carretilha desta, no mercado livre, você vai achar aí por pelo menos mil reais. O preço médio aí está sendo em torno de mil e duzentos, mil e trezentos. Nas lojas oficiais você vai achar até por mais do que isso, talvez uns mil e seiscentos, mil e oitocentos reais. Então, assim, é um valor bem razoável para uma carretilha que vem com uma bucha, né? Poxa, beleza, tá certo. A gente compra a carretilha da Shimano e da Dive, que também vem com bucha. Por exemplo, no eixo sem fim e nos pegadores. Mas são locais menos críticos. Agora, aqui no pinhão, eu acho muito bem-vindo que tivesse um rolamento. Por esse motivo, eu vou colocar, tá? Vou tirar essa bucha e vou colocar esse rolamento aqui. Então tá, tendo visto esses rolamentos, vamos falar um pouquinho sobre mecânica. Eu acho que muito o que eu vou falar aqui é meio que reflexo do que eu costumo falar em todos os meus vídeos, né? Eu sempre comento sobre mecânica boa, mecânica ruim, se a mecânica é condizente com a proposta do equipamento, ou se não é e tal. E aqui, eu acho que nós temos, talvez, uma das melhores carretilhas nacionais. É uma carretilha cara? Logicamente que sim, né? É uma carretilha, se você pagar aí uns mil reais no mercado livre, não é uma carretilha acessível para qualquer pessoa. Mas se a gente for comparar ela com a concorrência, com marcas nacionais, por exemplo, eu não consigo ver nenhum modelo nacional, das marcas nacionais, que consiga entregar a qualidade que esse equipamento está entregando para a gente. Do começo ao fim, né? É uma carretilha bem feita, uma carretilha leve, uma carretilha pequena, uma carretilha com uma mecânica confiável, agora muito mais confiável do que as suas irmãs mais velhas, né? Então, eu acho assim que, ao meu ver, foi uma evolução muito generosa em relação a modelos anteriores. Considero que a chegada desse equipamento vai mudar muito o mercado a favor da Marine, aonde muitas pessoas acabavam optando por uma carretilha daiva, por uma tatula, ou por uma curado, por exemplo. Pode ter essa lixer como uma opção de equipamento com mecânica mais confiável. Eu já vi algumas pessoas comentando e perguntando sobre a possibilidade de colocar a coroa dessa carretilha na Black Eagle. Pessoal, não sei, tá? Pode ser que funcione, mas eu não vou testar porque eu não tenho mais a Black Eagle aqui, não vou comprar outra só para fazer esse teste, tá? Então, assim, se você quiser arriscar, comprar uma e outra e fazer a troca, é por sua conta em risco. Eu não vou fazer esse teste. É provável que sirva? Sim. Eu tenho aqui uma coroa de duro-alumínio de uma carretilha da Marine, que eu nem me lembro qual modelo que é, que está aqui comigo há muitos anos essa coroa, que nunca foi usada, e ela tem a mesma velocidade, o mesmo diâmetro. E vamos fazer aqui um comparativo se os dentes ficam alinhados. Exatamente igual, tá? Então, pode ser que essa coroa da Liger sirva na Venator AC. Eu não sei, não lembro se a Venator AC tem esse furo aqui no meio tão grande, mas pode ser que sirva. Se o rebaixamento aqui for diferente e você quiser trocar na Venator AC, será necessário comprar tanto a coroa quanto o conjunto de discos também para ficar tudo igual, tá? Eu acredito que os discos na Venator AC são um pouquinho menores, mas assim, eu não lembro agora de cabeça, eu acho que sim, mas pode ser que não seja. Na Black Eagle, eu acho que pode servir também, mas aí fica por conta e risco de vocês, quem quiser testar, tá? Eu não vou falar nem que sim, nem que não. Então, mas vale a pena, de repente, você fazer esse teste aí. Então, pessoal, eu acho que a mecânica dessa carretilha é muito legal. Então, pra mim, em 2024, essa carretilha é o melhor lançamento das marcas nacionais. Acho que é uma carretilha muitíssimo competente, uma mecânica muito legal, um peso muito legal, tamanho e acabamento muito legal. Então, pessoal, qualquer dúvida que tiver ficado, pode falar comigo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Quem tiver interesse em comprar essa carretilha, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de recomendação pra vocês. Beleza? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!